Ai, você vai fazer um salgatinho pro Robertão ou pra um batalhão? Olha, é pro Robertão, mas o Robertão vale, na verdade, por um time de futebol, Janete. Aquilo vale por 11, eu sempre esperava ele na área, sabe, pra ver quando ele passava com a bola. Você é muito sem vergonha, por isso que tu tá aqui toda bonita, toda arrumada, é porque tu, ó, se bem eu fosse menino, eu bem ia querer namorar tu. Essa que é a porta. Você é aquele Robertão? Não sei. Deixa eu ver aqui. Ai, não sei, calma aí, Janete, que eu quero ver. Lenão, Lenão. Quem tem ela? É aquela, a Bete seca tudo. Trinca a porta, tranca a porta, não deixa ela entrar, pelo amor? Fazer no gelar das nomes, é só Bete seca tudo. Tu tá maluca, tu não se ligou porque o nome dela é Seca tudo? Ela, Janete, ela botou o olho do Seca. Você tem que, olha, se tiver uma samambaia, tira, porque ela é uma samambaia, olha, ela virou um chaxim. Janete, você não é louco? Ela vai secar minha pélvica? Não, a sua pélvica já tá seca. Eu vou abrir pra ela. Não, não abre não, calma aí, Janete, calma aí. Vai, 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 vem cá, vem cá, vem cá, a sua muda. Epa, 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 calma aí, sal grosso, sal grosso. Mãe, aí eu tô parecendo uma picanha, Val. Deixa, a pata tá mais garçada. Parece que pelo amor de Deus, ai, me desculpa, pelo amor de Deus. Pode entrar. Oi! 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 Tá, Val! Oi! Val, quanto tempo? Val! Querida! Oi, Jarete! Opa! Opa! Nossa, Val, que roupa linda. Gente, meu choque, meu coxo. Acha de cara aqui na esposa, né, Jarete? Ai, meu sapato! Meu sapato! Ai, meu Deus do céu! Caraca, cobrou minha pélvica. Se você quiser, eu vou sentar aqui, que eu vou te preparar um suco. Suco de espada de São Jorge. Eu nunca quis ver se é arroz, tá? Tem de olho de boi. Não, não, obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Eu prefiro, eu vou ficar em pé, aqui pra eu apreciar melhor a casa da minha amiga. Não! Não, não tem nada pra, não tem nada pra apreciar, não. É pra você pensar. Calma, Val, calma. Eu só queria dizer que as suas flores ficaram lindas. E, Val, mas, ó, a casa tá linda. Linda mesmo, linda como a dona. Meu Deus, Val, eu não tinha reparado ainda direito em você. E, nossa, mas o teu cabelo tá lindo. E, adorei os seios siliconados. Ah, não, meu Deus do céu, eu gastei tanto de tempo desistindo. Ai, meu útero. Meu Deus do céu, meu amor do céu. Meu Deus do céu, salva minha pelvis. Ai, eu gastei tanto de dinheiro, gente. Não seca meu ventre, por favor. Eu quero ser mãe. Vai, meu Deus do céu, vai. Calma, meu Deus do céu. Não é esperto que tu continua linda. Se eu só passar aqui, fica... Tudo bom. Fica aí. Já... É... É... Valéria, Valéria, Val... Valéria? Você tá bem? O que que tá acontecendo? Parece que você foi atropelada. Eu fui. Eu fui atropelada por um caminhão de olho gordo. Olha, Bete, pelo amor de Deus, não me olha pra Robertão. Ah, eu já olhei. E que homem, hein? Parece até um armário. Meu Deus do céu, que coisa mais bonitinha é essa aqui, Valéria? Deixa eu ficar com ele, tu vai querer ver. Vai parar com isso, Janete. Para, olha só, gente. O meu armário virou um criado mudo. Olha, chegou. Chegou com essa palhaçara que você já cercou muita coisa na minha vida. Sai daqui, Bete. Vai cercar o restante do mundo. Nossa, Valéria, que perda. Para de palhaçara, que perda. Amanhã eu volto. Não, volta nunca mais, saparela. Ela não me volta nunca mais, Janete. Olha aqui, eu sou manga. Val, não se preocupa que eu vou resolver tudo isso. Eu vou reverter tudo isso. Minha mandinga para maligno. Ai, graças a Deus, sabe, Janete? Deu tudo certo. Tô zero bala. Essa mandinga é boa mesmo, né, garota? É, é boa. Agora tu só esqueceu aqui do Robertão, né, amor? É, contava até para falar isso contigo, Val. Que assim, a mandinga, ela bem não cobre encolhimento de bosta e não cobre, não. Deu PT, perda total, queria te falar isso. Ah, Janete. Ah, Janete, mas também dependendo do apetite, né, daqui para o ano, assim, tal. Gostoso? Ah, Mark, vou lá. Ah, eu sou aрезinha lá, quiçado. Ah, tá. Ah, tá. Amém?